Hoje você vai aprender a instalar o VirtualBox no seu Ubuntu 16.04. Digite terminal no menu ou digite no teclado CTRL T. Abra um terminal e digite o comando para baixar o VirtualBox. E na sequência, digitar sua senha. Instale a chave do repositório usando o seguinte comando. Atualize o apt com o comando. E por fim, instale o programa com o comando. Para se sentir em prazer. A passagem pra vocês. Copie todos os comandos deste arquivo de texto. Música 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 Para abrir o VirtualBox, basta digitar sudo VirtualBox no terminal e na sequência, digitar sua senha. Música 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 Música